Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu sou a Tamara, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia hoje, falar pra vocês o que eu já fiz, porque agora é umas duas e meia da tarde já, e eu já fiz algumas coisas, né? Eu acordei, tomei café e preparei almoço pro Daniel levar marmita pro serviço, e hoje eu não fui trabalhar, que foi trabalhar só ele, aí eu tomei banho e aí fui pra academia, fui pra academia de bicicleta, eu queria filmar, né, mas como treme muito a bicicleta e eu ainda não tenho esse negócio aqui, ó, o meu tá quebrado, tá até com uma fita isolante, vou mostrar pra vocês, cadê? Aqui, ó, e aí ele tá mole, aí não dá pra usar na bicicleta, eu tenho que comprar outro, mas por enquanto não tem dinheiro. Aí, então, gente, eu acabei de chegar em casa, eu passei na quitanda, passei em alguns lugares, comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês. Então, aí, falando pra vocês, eu tomei banho, aí eu fui pra academia, cheguei lá 1h10, aí saí de lá 2h. Aí eu vim devagarzinho, tava um pouco sol, eu vim bem devagarzinho, tava de boné também, pra proteger o rosto do sol, né? E aí eu cheguei em casa agora, agora eu vou dar uma geral aqui, porque a cozinha tá uma bagunça, que eu fiz o almoço pro Daniel levar e deixei uma bagunça aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu vou arrumar a cozinha e vou almoçar. Então, gente, eu comprei caqui, comprei frutas, né, passei na quitanda. Comprei caqui, ó, paguei 1,99, tá na época de caqui, né? E 6 caqui por 1,99, bem baratinho. Aí eu comprei esse abacate, que eu gosto de comer de manhã, antes de ir pra academia, né? Saiu caro, saiu 3 reais, eu acho. O quilo tava 3,99, deu quase um quilo isso aqui. Comprei mexerica, tava 3,99 o quilo, essa daqui deu, acho que 3,30. Aí eu comprei essa água aqui com gás, porque a gente usa garrafinha assim, né, pra levar pra academia. E eu perdi minha garrafinha e eu tô com uma aqui que é bem grande. Olha só, aí ela não cabe nos aparelhos lá, no aparelho da academia tem negócio pra colocar a garrafa de água, né? E é muito grande. Aí eu passei ali, comprei duas garrafinhas de água com gás, que o Daniel gosta de tomar, né, água com gás. E nós vamos usar essa garrafinha aqui pra levar pro trabalho, né? Pra usar no dia a dia também. Aí eu comprei esse sorvetinho aqui, porque tá, gente, tá um sol, gente. Tá um sol de rachar a cabeça, tá muito calor. Olha esse sorvete aqui que interessante, gente. Ele é de goiabada com... queijo com goiabada. E não é salgado não, é doce. É uma delícia, eu gostei. Então é isso aí, pessoal. Olha, gente, como que tá a minha pia aqui, ó. Olha a bagunça que tá. Louça pra secar, louça pra lavar, louça pra lavar. Aí agora eu vou fazer um almocinho pra mim, né, esquentar, né? Porque eu já deixei carne pronta e eu só vou esquentar arroz e feijão. Vou fazer aqui, vou almoçar e depois eu vou arrumar tudo essa bagunça aqui. Aí eu fechei minha porta aqui, ó. Tá um calor do caramba aqui dentro. Porque o meu vizinho, ele tá com música, né? Então, gente, aí agora eu vou também deixar almoço pronto, né? Almoço não. Eu vou deixar a comida pronta pra gente levar amanhã pro trabalho. Porque amanhã eu e o Daniel vai trabalhar. E aí eu vou deixar no esquema, sabe? Tempero cortado, mistura temperada. Temperada. E eu vou deixar feijão descongelado, né? Porque eu cozinho feijão pra uma semana. Aí eu deixo nos potinhos no congelador. Vou mostrar pra vocês. E eu vou deixar temperadinho tudo, porque amanhã é só colocar no fogo, comer uma comida bem fresquinha, né? E eu já vou deixar tudo arrumadinho. Porque quando o Daniel chegar, a gente vai adiantar o trabalho de amanhã. E também hoje a gente vai pra igreja. E ele vai pra academia ainda hoje. Não sei se vai dar tempo, mas ele vai, sim. Se Deus quiser. E aí eu vou arrumar tudinho aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o feijão que eu cozinho pra uma semana, né? Olha só, gente. Eu cozinho o feijão e deixo nos potinhos assim, ó. Porque aí eu tiro... Esse feijão aqui dá pra três refeições. Almoço, janta e almoço do outro dia. Às vezes a gente não janta. E aí, olha que legal o que eu faço, gente. Eu corto legumes e deixo congeladinho assim. E depois é só fazer no fogo, rapidinho. As misturas eu já mostrei pra vocês no vídeo de compras, né? Como eu separo. Olha só, a carne eu separo desse jeito. Essa coxinha aqui, coxinha da asa, eu não separo não. Porque é facinho de tirar. Só abrir o saco e tirar a quantidade que vai usar e temperar, né? Aí as misturas assim, ó. Carne, carne moída, eu deixo tudo separadinho. Aí só tirar e temperar. Aí ficou assim, gente. Então, pessoal, eu tô com umas ideias aqui de vídeos. Tô pensando em fazer um vídeo sobre a minha casa, né? Filmar, fazer um tour pela minha casa. Mostrando pra vocês como que é a minha casa. E também tô pensando em fazer vídeo de receita. Porque eu sei fazer várias coisinhas gostosas. Aí eu tô pensando em filmar pra vocês. O meu dia, gente, é bastante corrido. Eu não trabalho todos os dias. Só alguns dias da semana. Só que nos outros dias que eu não trabalho, não saio pra trabalhar, eu trabalho em casa. Eu faço a produção em casa e no outro dia eu vendo, entendeu? Eu faço bem fresquinho. Porque eu trabalho com vendas de brigadeiros, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês. Acho que já. Não, já falei sim. Eu filmei até. Tem um vídeo aqui no canal mostrando. E aí, num dia eu faço a produção, dobro as caixinhas, né? Porque é um trabalho que leva bastante tempo. Dobro as caixinhas, colo nas embalagens. E faço as massas. Eu e o Daniel, a gente faz isso junto. Faço as massas e deixo as massas armazenadas no congelador. Uma parte separada, né? Pra não misturar com a mistura. Tem uma parte do meu congelador lá em cima que é separada. E aí, no outro dia eu enrolo os brigadeiros, né? De noite. Geralmente de noite que eu faço isso. E no dia seguinte eu vou vender. Entendeu? No dia que eu vendo, de noite eu faço as massas, dobro as caixinhas. E no dia seguinte eu enrolo, né? Que é o dia praticamente de folga, que eu não saio, né? E no outro dia eu vou vender. A gente trabalha praticamente um dia sim, um dia não. Segunda a sábado. Que a gente faz essa rotina de sair pra trabalhar. Dia de domingo a gente produz também. Só que a gente não sai pra trabalhar. Porque domingo a gente vai pra igreja, né? O Daniel dá aula na igreja de bateria. De manhã até de tarde. Aí ele limpa a igreja também. Junto com a minha sobrinha, Mari. Que ele dá aula pra ela e pra outras crianças lá na igreja. E a noite, assim, a tarde, umas quatro e meia, a gente já tem que sair. Tá lá na igreja já. Então umas três horas a gente tem que tá se arrumando pra ir pra igreja. Porque a gente faz parte do grupo de louvor. Então a gente tem que sair antes do culto. Eu vou mostrar pra vocês um dia como que é. E a nossa vida é bem corrida. E agora a gente tá tentando produzir vídeos, né? Pro YouTube também. Pra começar a trabalhar, né? Com o YouTube também. E a gente tá bem corrido. Porque a gente produz shorts. O Daniel, ele tem um canal de videogame. Ele grava os jogos, né? Ele jogando e demora bastante tempo. Depois que ele grava, ele edita. E posta. E tem um dia certo de postar os vídeos. Então a gente tá se dedicando a isso também. Fora academia, né? Fora tudo isso, né? A gente ainda cuida da casa. A gente faz bastante coisas. Então é isso aí, gente. Falei um pouquinho da minha rotina pra vocês. Deixem no comentário vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Sobre, sei lá, sobre receitas. Sobre o meu trabalho. Não sei. Deixem aí nos comentários os vídeos que vocês gostassem que eu fizesse. Pra eu fazer pra vocês assistirem. Pra eu fazer um conteúdo que vocês gostam, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Gente, gente, o frango fica tão macio Você faz ele, você faz ele E aí 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 E aí